Os balões vermelhos na recepção já dizem muito. É dia de celebrar e agradecer os doadores. Dia 25 de novembro é celebrado o Dia do Doador de Sangue. Hoje vieram voluntários do município de Saudade do Iguaçu para doar e comemorar a data. Seu Marco Antônio da Silva, de Pato Branco, é doador há 25 anos. Um gesto que pretende seguir até o tempo limite. Dá muito acidente, pessoas precisando de sangue nos hospitais, né? E a gente vem, faz essa doação com carinho e graças a Deus, Deus vem me abençoado bastante. Enquanto eu puder doar sangue, eu vou doar. Eu tenho mais oito anos para doar sangue ainda. Então, esse é o meu lema, né? Quando tiver saúde, vamos doando. O trabalho de coleta de sangue é possível graças à dedicação dos servidores públicos que diariamente trabalham aqui no Hemonúcleo. Há também empresas parceiras, como uma cooperativa que doa o Coffee Break da celebração. Sim, para nós é muito importante. Então, hoje o Dia Nacional do Doador, nós fazemos parte dessa ação que valoriza as pessoas que já são doadores e busca incentivar aqueles que não são doadores ainda a vir a doar sem ser doador, contribuir com essa causa que é de grande importância para a saúde das pessoas. A chefe da Sétima Regional de Saúde agradeceu em nome do Estado. A todos os doadores, a todos os voluntários, as pessoas que durante todo o ano colaboram e que salvam vidas. Então, este é o momento de agradecer e também reforçar a importância da doação de sangue. Então, nós queremos agradecer a toda a população, todas as pessoas que vêm com esse ato de amor, de carinho, de querer salvar vidas, que vêm até o Hemonúcleo para fazer as doações. E o Membro, nós queremos agradecer a todos. Então, mãe, para receber as portas de amor.